Música Quem ama sofre, quem não ama sofre mais Lembra dos tempos que ficou pra trás A minha paz é que eu mais queria Sem ter alegria, não me satisfaz A minha paz é que eu mais queria Sem ter alegria, não me satisfaz A gente é como um pé de roseira Quando cresce e começa a brotar O ser humano é do mesmo jeito Quando tem no peito alguém para amar O ser humano é do mesmo jeito Quando tem no peito alguém para amar A mulher que eu amei já foi embora Por isso agora tô sofrendo assim Eu sinto tanto a saudade dela Também sei que ela se lembra de mim Eu sinto tanto a saudade dela Também sei que ela se lembra de mim A gente é como um pé de roseira Quando cresce e começa a brotar O ser humano é do mesmo jeito Quando tem no peito alguém para amar O ser humano é do mesmo jeito Quando tem no peito alguém para amar A mulher que eu amei já foi embora Por isso agora tô sofrendo assim Eu sinto tanto a saudade dela Também sei que ela se lembra de mim Eu sinto tanto a saudade dela Também sei que ela se lembra de mim Comuniste e a saudade dela Eu peguei com você Todos muito comentários Eu percebo você